Você disse que votar não muda nada, mas vive das coisas na Argentina que escolheu os piores. Ao mesmo tempo que se me prepara para morar no Uruguai que escolheu os menos piores. Está melhor que os outros. Não, eu digo assim, que não interessa a atuação política que tem nesses três países, porque é o seguinte, se piorar na Argentina, eu estou no Brasil. Se piorar no Brasil, eu tenho outra opção. Se os três piorarem ao mesmo tempo, ainda assim eu vou estar melhor se eu ficar só num. Porque os três pioram de formas diferentes. Então, por mais que os três pioram, existem, digamos, 50 aspectos que eles podem piorar. E eles piorem em taxas diferentes nesses 50 aspectos, eu ainda assim posso pegar e escolher quais os aspectos que eu quero pegar e me ferrar neles. Eu prefiro me ferrar, por exemplo, nesse canto, ou nesse canto, ou nesse canto, ou nesse canto, nisso aqui. Então, a minha posição, por comparação, está melhor do que se eu ficar somente em um lugar. Então, por mim, se a Argentina pegar e votar num candidato que vai, sei lá, melhorar a economia argentina da noite para o dia, por mim é ótimo. Eu estou do lado da Argentina, eu posso aproveitar se a economia melhorar. Ah, mas e se um candidato pegar e for eleito e destruir o peso argentino de novo? Já está destruído, mas destruído de novo. Não tem problema, eu moro do lado da Argentina, eu posso pegar e aproveitar os aspectos que ela é melhor que o Brasil. A moeda da Argentina é uma desgraça, só que os impostos argentinos são mais baixos, então eu tenho uma vantagem aí. Ah, o custo de vida do Uruguai é mais alto que o Brasil, então eu fico no Brasil. Mas as leis de terra dele, as leis de armamento, é melhor. Ou então eu tenho uma vantagem em morar ali, eu só tenho que circunventar o custo de vida, como que eu faço? Bem, melhor que o Brasil, o custo de vida da Argentina é muito mais baixo, então eu começo a fazer essas vantagens. Então, no final, o fronteirismo não precisa de um ativismo político para funcionar, ele simplesmente pega a política como uma reação que está dada, que está fora do teu controle, e tu simplesmente circunventa todas elas. Se está fora do seu controle, tu não tenta controlar ela, tu faz o que tu pode controlar. Onde é que tu vive, onde é que tu compra, onde é que tu mora, então tu traz o controle de volta para ti. Se tu tenta controlar aquilo que está fora do teu controle, tu vai à loucura. Isso aí é o básico do estoicismo, né? Vamos ver lá o canal do Platinho para aprender isso aí, pessoal. Marco Aurélio já falava isso aí, né? Marcos Aurélio. Então, qual que é o segredo? É tu pegar todas essas coisas que não estão completamente dentro do teu controle e começar a separar os aspectos que estão no teu controle e atuar sobre eles, e os aspectos que não estão sob o teu controle, tu reconhecer que não estão. Então, é, a política afeta um pouco a minha vida? Afeta. Eu consigo controlar ela? Não consigo. Não consigo. Não importa se eu votar 22, 13, 44, 666, não interessa. O fato é que eu consigo escolher onde é que eu compro, eu consigo escolher onde é que eu moro, eu consigo escolher onde é que eu trabalho, eu consigo escolher todo o resto. Eu não escolho só a política. Mas o problema é que tem gente aqui no Brasil e no mundo em geral, que não quer escolher onde mora, não quer escolher onde trabalha, não quer escolher o que faz, não quer escolher onde compra, não quer escolher sobre a própria vida. Ele prefere investir na política e deixar que o político escolha por cima dele. Vocês estão entendendo o problema? Por que o fronteirismo que eu defendo é tão importante? Porque ele traz o controle de volta para ti. E ele se torna a plataforma que tu pode diminuir teu custo de vida, tu pode pegar e ter uma miríade de opções para, ah, quero morar em tal lugar, quero fazer isso aqui, quero viver com isso, quero fazer aquele outro coisa, quero comprar um terreno aqui, quero fazer isso aqui. Estou morando no interior, as coisas são mais baratas, não estou sendo um urbanórdia, estou conseguindo me livrar da mentalidade de urbanórdia. E talvez uma hora que tu queira, sei lá, sair do bostil, tu consegue fazer barato, porque é só tu pular para o país do lado. Se tu quer virar um sobrevivencialista, tu consegue fazer barato, porque tu está morando no interior. Então você toma de volta o controle da sua vida. E eu digo uma coisa para vocês, que isso daí é a coisa mais libertadora que tem. Porque existem tantos imbecis, tá? Não sei se vocês são alguns deles, mas tem gente que está no meu canal que fala isso, mas tem tantos imbecis que dizem, Ai, ai, se você não voltar, a pessoa vai controlar a sua vida. Cara, o pessoal não controla a minha vida, tá? O pessoal só vai controlar a minha vida se eles vierem aqui na minha casa e me prenderem. Olha, ainda assim, eu ainda vou ser libertário, eu ainda vou decidir as coisas que eu quero fazer, mesmo que eu esteja restringido. Não vão me controlar completamente, eu ainda vou ser livre, tá? Olha só. Tchau, tchau, tchau. Tchau.